Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog na praia de Cachoeira do Bonitas aqui em Santa Catarina, eu vou levar vocês pra conhecer junto comigo e eu vou encontrar minha amiga lá, Liliana Souza, ela também tem um canal e a gente vai gravar uns outros vídeos também. E aí Agora, né, vou ir aqui na água mostrar pra vocês, eu me perdi da minha amiga e não consegui gravar o vídeo com ela, de novo. Oi gente, olha quem tá aqui comigo. Eu, a famosa do YouTube. Só que não. Agora a gente vai tirar várias fotos, né, porque... Aproveitar nas fotos, tá? Não é sempre que tu vem pra praia. Meu Deus, tem até peixinho. Aqui a água é bem radinha, só que a gente não tá na praia certa lá. Acho que aqui não é Cachoeira do Bonitas, eu não sei qual praia é essa. Qual praia que é a mão? E é cheio de peixinho. E é cheio de peixinho na água, é cheio, cheio, cheio. E não tem nenhuma onda, sério. Dá pra ver o fundo da água bem limpinho. Tem um monte de peixinho. Dá pra ter uma lancha. Um dia seremos ricos pra andar numa lancha. A gente tava a catar conchinha, quer dizer, minha mãe tá juntando aí pra mim pra... Que eu quero fazer uma maquiagem pro carnaval. E eu quero fazer, tipo, uma tiara que... Que vier de conchinha pra fazer uma maquiagem de sereia. E a mãe tá achando um monte ali. Deixa eu ver, mãe. Olha. Que lindo. Olha só, eu tô com a água. Tô no meio quase do mar e agora que eu tô com a água na cintura. Tá nem velhinho. Tá nem velhinho. Olha que lindo os conchinhos. Eu vou ir lá guardar o celular, né, gente. Pra mim poder tomar banho. Porque meu celular eu acho que não é a prova d'água. Se alguém tiver o Moto G6, né, a prova d'água, vocês me falam, cara. Mas aí, não dá pra arriscar, né. Pobre que se preze quando vem na praia. Tem que comer um pouco mortadela. Eu esqueci antes de mostrar o ponto de acesso da praia. E, tipo, tem uns matos aqui, mano. Muito doido. E a gente vai passando no meio dos mares. Tem um trilho, uma trilha aí, ó. Ó, eu com meu chinelo rosa da Minnie. E depois tem uma ponte. Sério, gente. Parece uns manguezalos aqui. Olha esse cãozão. Ó, agora tem essa ponte. Agora tem essa ponte. Olha que legal. Vai dizer que não parece que eu tô no meio do Pantanal. Mas não é. É Florianópolis, tá. Olha que linda. Queria tirar fotos aqui. Daí eu tô chegando no final do... Da ponte, né, que leva a gente à praia. No final do acesso à praia é assim, ó. Tem esses hotéis bonitos, de gente rica, de gente finíssima. Que, no caso, ainda não fomos. Mas, quem sabe, um dia, né, meninas? Ó, daí sai no estacionamento. É isso aí. Eu ia terminar o vlog aqui. Só que, assim, eu ainda vou em outra praia. Que é lá onde eu tô mesmo. Que eu não mostrei nada pra vocês. Então eu vou aproveitar e vou mostrar junto nesse vlog. Que é a Praia dos Ingleses. Aí eu vou mostrar também pra vocês. E não esqueça lá de deixar o gostei. Pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo. E de te inscrever também aqui no canal. Não deixe de te inscrever. Então, né, gente. Começou a chover aqui. E a gente não vai na praia aqui. Então eu vou finalizar o vlog. Porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar de novo. Vou ficar só mais essa semana aqui ainda. Eu fiquei triste que não deu pra gravar com a Lily. Mas a gente ficou um dia juntos. A gente tirou um monte de foto Tumblr. Vamos lá no nosso Insta, dar uma conferida. Vou deixar o nosso Insta aqui. E aqui na descrição também. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de te inscrever. E deixar o comentário. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.